E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui dar continuidade daquele vídeo das comprinhas. Eu mostrei para vocês as compras e fiquei de vir no outro dia mostrar como que está aqui meu estoque, tá? Que eu falei para vocês, né? Que eu tenho um pouco espaço aqui para guardar, mas eu já fiz mais compras, então vou ter que dar um jeito aqui novamente de me virar para guardar isso daqui. Uma parte deles aqui já é para encomendas, tá? Os que eu vou mostrar, tanto fechado como os abertos que tem aqui. Já estou trabalhando em encomendas, tem encomendas para frente e outros é de planos de ou para atender encomendas futuras ou para fazer pronta entrega, né? Então vou mostrar para vocês aqui como que está meu estoque. Aqui para vocês aparecendo estão todos os cones fechados, fechados assim, que está com o plástico fechado, né? Porém tem um aqui, ó, que é o laranja que eu mostrei para vocês em um vídeo para trás, que eu não gostei muito dele, que ele veio assim bem sujinho, tá vendo, ó? Ele veio bem sujinho, esse aqui é da Euro Roma, que eu não usei na outra encomenda porque ele estava com um tom diferente do tom que eu estava usando na encomenda e aí eu decidi não usar. E ele está bem sujinho, eu vou vendo o que eu vou fazer, acho que eu não vou ter coragem de colocar ele para encomenda, tá? Vou acabar fazendo alguma coisa para mim mesmo aqui, que eu vou tirando os fiozinhos e, né? Talvez não seja nem tão notável, mas a cliente olhar, né? Não vai ficar legal, olha. Mas ele está fechadinho, está enrolado aqui porque eu desmanchei a parte do tapete que eu tinha feito. Tem esse de 1kg aqui também, ó, que é um rosa bebê da Eco Brasil, que não está parecendo a cor para vocês aí, está parecendo um branco de longe, né? Mas é um rosa muito lindo da Eco Brasil, que eu só fiz duas florzinhas de square com ele. Duas ou três? Acho que três. Três florzinhas de square com ele e ele está novo, né? É de 1kg, está bem novinho. Então esse aqui para mim são barbantes novos, ó, completos, né? Aqui eu tenho uns que eu estou usando já para encomenda, que esses aqui eu estou fazendo mais encomenda, eu estou fazendo encomenda daquele tapete, eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, das encomendas do tapete pista. Então esses aqui, tive que pedir meu filho para baixar a TV, está muito alto. Então esses aqui eu vou usar no tapete pista, esse aqui deve ir tudo, ou praticamente tudo, tem um restinho de cinza ali de uma outra marca, talvez eu vá precisar usar também. Esse aqui não vai tudo, mas eu vou usar bastante dele, tá? Estou usando no encomenda, senão eu já ia deixar ele por aqui também. Tem algumas cores que eu vou deixar separadas, alguns cones, né? E algumas cores que eu vou deixar separadas para eu já fazer pronta entrega com eles, tentar usar o máximo, né? Como eu fiz de outra vez, daqueles cones e não mexer nesses aqui, né? A não ser que precise mesmo, que a pronta entrega também tem prioridade, né? Tem que ficar legal as combinações e tal. Mas o máximo que eu puder usar dos outros, que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou usar. Esse aqui também eu vou usar no tapete pista, nos dois que eu tenho de encomenda, mas é bem pouquinho, que é só o bico, mas eu vou desenterar desse aqui também. Essa aqui é uma cor que eu não pretendo ir lá comprar um outro cone dele, né? Eu vou usar para... é bem pouco usado esse daqui, usando assim mais para detalhes mesmo. Então é um que eu vou usar nesses encomendas e vou voltar ele para o meu estoque, né? Não vou colocar lá para poder usar todo, não. Vou deixar no meu estoque, assim que eu precisar, eu tenho dele aqui. Então está aqui, que eu vou acabar a encomenda que eu estou fazendo com ele. O outro é esse aqui, ó. Esse aqui é o roxo da Eco Brasil. Aqui, ó, roxo, cor 29. Ele é de 1kg. Eu usei para fazer alguma coisa, acho que é um jogo de banheiro. Mas tem bastante aqui, ó. Deve ter mais de meio quilo aqui ainda. E vou deixar ele por aqui, que ele faz, né? Um conjunto com aquele ali, com aquele lado ali, caso eu venha fazer algum jogo em degradê. Eu não falei com vocês, mas aqui está misturado, tá? Tem um da comprinha que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar o link aqui do vídeo da comprinha, caso vocês queiram ver detalhes de onde eu comprei, preço e tal. Aqui tem os da comprinha passada e tem das outras também, tá? Eu fui lá no meu estoque, peguei todos fechados e coloquei aqui. Esse aqui são todos os que eu tenho aqui fechados, não só da última comprinha, tá bom? Tem também aqui um bordô da Eco Brasil. Ó, que eu usei ele para poucas carreiras. Eu fiz em algum jogo e tem bastante também, ó. E eu vou deixar ele aqui. Esse outro bordô que eu comprei aqui é para encomenda. Eu acho que eu vou usar ele, né, quase todo. Então, provavelmente, aquele ali vai ficar aqui no meu estoque. Tem aqui um azul marinho, que tem bastante também dele. Esse aqui eu nem sei amar. Ah, ele é da Apollo. Esse que eu deixo aqui dentro, que antes da Apollo a gente conseguia tirar essa etiquetinha, ó. Era muito bom. A gente conseguia tirar a etiqueta e colava aqui dentro. Então, esse aqui é um azul marinho. Eu também não tenho outro azul marinho em estoque. Ele também vai ficar aqui. Vou deixar ele separado lá no meu estoque para ficar guardadinho, para usar em encomenda. Ou, pronto, entrega, né, quando for fazer jogos, alguma coisa assim. Eu não vou colocar junto dos outros que eu vou mostrar para vocês agora. Esses aqui, ó. Esses dois da Beibera de um quilo. Esse aqui é um marrom café. Tem bastante dele aqui ainda. Esse aqui é um goiaba ou melancia, não lembro. Acho que não vem escrito aqui no número da cor. Eu não lembro se é goiaba ou se é melancia, esse aqui. Então, tem bastante dele. Eu vou deixar, deixá-los também aqui no estoque. E essas cores, assim, como eu falei, como eu tenho um espaço reduzido, eu vou ter que, mesmo assim, eu vou ter que vir aqui e pegar algum para poder usar, para fazer jogo. Porque eu preciso fazer a pronta entrega, né? E aí eu vou dando uma diminuída aqui no estoque. Esse azul royal aqui, eu consigo fazer pouca coisa com ele. Eu já tenho um plano já de fazer um jogo de banheiro azul. E eu vou utilizar esse aqui também, porque eu consigo fazer poucas carreiras, né? Porém, eu não vou colocar junto os outros que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar ele aqui, porque as outras cores que eu vou usar também estão aqui. Tem também esse barbante aqui da ponta firme, que já está fazendo aniversário aqui. Não sei de quanto tempo, porque eu não gostei desse cru da ponta firme. Ele é bem rústico. Eu não gostei. Ele é um fio 8, que eu comprei para experimentar mesmo a marca. Mas ele é mal torcido e é bem cheio de sujeirinha, sabe? Sujeirinha é aquela sujeirinha do algodão mesmo. Quem conhece algodão aí, sabe que tem aqueles carocinhos no meio. E ele veio com aquela sujeirinha. Ele é bem rústico, tá? Então, eu vou fazer alguma coisa, né? Posso até fazer para vender mesmo aqui para mim. Eu estou pretendendo fazer uma passadeira para mim com ele. Então, ele vai... Ele já não vai ficar, apesar dele estar bem cheio, tá? Eu acho que eu não... Eu fiz alguma coisa com ele já. Mas ele está bem cheio. Porém, eu já tenho planos para fazer para mim mesmo. Então, eu não vou nem colocar aqui no estoque. Eu vou retirar. Gente, eu tenho um menino aqui, ó. Tentando entrar dentro do meu móvel aqui de barbante. Que eu estou limpando aqui, tirando para mostrar para vocês. E é o que eu vou mostrar aqui, ó. No geral. Está tudo em cima da caminha dele aqui. Então, isso aqui é o que eu vou colocar aqui no meu estoque. Vou deixar os de encomenda já na frente. Que eu vou pegar logo, né? E os outros eu vou deixar tudo lá para trás. Tudo organizado. Para trás, sim. Eu vou ver como é que vai ficar aqui. Você vai caber tudo. Então, eu vou guardar tudo lá no armário. Vou limpar aqui. Tirar o que tem lá dentro de cone com pouca coisa. E mostro para vocês como ficou. E depois eu mostro o restante dos barbantes, tá? O que eu tenho aqui mais usado. E está assim, ó. Vocês foram vendo as fotos aí, né? Olha a devolução como eu fui guardando aqui. Tem lá atrás também. Aqui no canto. Lá tem o big coin vermelho. Ficou naquele cantinho ali. E ficou desse jeito aqui. Esses são os que vão ficar aqui no estoque. Que eu não tenho planos para eles agorinha, né? Estava esquecendo desse aqui, ó. Do amarelo ouro. Esse aqui também vai ficar aqui. Que ele não está separado ainda para encomenda. Olha, combina legal, ó. O bege com o amarelo ouro. Está uma combinação assim bem light. Ah, foi em combinação. Eu estava vendo aqui umas cores que combinam. Olha que legal. Vou colocar a foto aqui para vocês. Essas cores aí, ó. Para fazer um degradê. Como fica lindo. Vou deixar o número aí das cores e a marca, caso vocês gostem, queiram fazer também. Aí, vou colocar aqui também aqueles dois que eu vou fazer trabalho para mim. Aqui, laranja e o cru. Fazer peça para mim aqui. Que vai entrar naquela hashtag, eu também mereço, né? Que eu também mereço ter crochê em casa. E vou deixar esses aqui da encomenda, tá? Que eu encomenda... Estou fazendo duas encomendas e essa aqui é a terceira, tá? Que já vai ficar aqui na fila para eu fazer. Aqui dentro, não cabe muita coisa mais. Então, eu vou mostrar para vocês agora os outros. Que isso aqui é o que é estoque e o que tem aqui para encomenda. Vou mostrar para vocês os outros. Que eu tenho aqui, né? De... Que tem bem pouquinho no cone. Que é mais de sobrinhas. Vou mostrar tudo que eu tenho. E eu vou fazer bolinhas também. Dos que tiver bem pouquinho mesmo, tá? Então, vamos lá. E aqui estão o restante dos barbantes. Lembrando que eu não mostrei ainda os multicolos, né? Eu tenho alguns multicolos aí. Depois eu vou mostrar também para vocês. Multicolos não tem nenhum novo, né? Novinho não tem nenhum. Mas eles também eu não coloco no meio de sobrinha, não. Eu deixo ele lá. Se eu for fazer algum trabalho que precisar, eu vou lá, pego eles. E uso e volto eles lá para o estoque novamente. Então, aqui são... Ali são só fios número 4. Que já tem um tempão que eu estou com ele. Só o branco, que é o mais novo. Mas o resto é que eu fiz suplar, alguma coisa assim. Ficou o restinho. E como eu quase não uso o fio 4, eles acabaram ficando ali. Aqueles do cantinho é o que eu estou fazendo encomenda. Que eu falei para vocês. Tem um barbante preto também. Que é o que está junto lá da peça que eu estou fazendo. Ali do fio peludinho. Eles dois são do mesmo lote, da mesma marca. Que eu quero fazer um tapete com ele. Provavelmente o modelo Radila. Eu não sei se a quantidade dá. Mas eu vou fazer o tamanho que der, né? O tamanho que der para fazer com o peludinho fácil. O resto eu completo com outro barbante. Que provavelmente vai ser um barbante cru ou um bege, né? E aqui estão as outras cores. Essas cores aqui, nem todas eu tenho lá no meu estoque. Mas não está bem pouquinho. O pink eu não tenho mais. Nada. Só tinha isso ali. E só que está tão pouquinho. Que eu acho que não dá para fazer nenhuma carreira. Dependendo do bico, alguma coisa. Não dá para fazer. Não tenho mostarda mais no estoque. Não tenho cinza. São cores que eu não tenho no estoque. Esse verde aqui também não tenho lá no estoque. Porém, aquele marrom também eu não tenho. Aquele ali, talvez eu até volte ele para o estoque. Eu vou ver. Porém, são cores que tem bem pouquinho. Então, eu trouxe para cá. Porque esses aqui estão mais, ó. Eles têm mais quantidade. Porque eu preciso usar. Porque, tá vendo? É muita coisa para poder colocar tudo lá armazenado de novo, né? E fica assim... Até atrapalha a criatividade da gente. Muita coisa junto. Muita coisa misturada. Esses aqui, ó. Eu vou fazer bolinha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esses aqui, ó. Que tem um pouquinho mais. Eu não vou fazer bolinha deles agora. Porque... Eu não sei se é porque eu sou lerda para fazer isso. Mas eu acho que fico muito tempo, né? Para poder enrolar isso daqui. Se tivesse mais gente me ajudando enrolando. Não, mas só eu. O tempo que eu estou enrolando fazendo as bolinhas. Eu poderia estar pegando os cones e já fazendo um outro trabalho. Então, esses aqui, ó. Só para diminuir os cones. Eu vou fazer as bolinhas. Aqui tem um saquinho já de bolinhas. Ó. E agora tudo isso aqui vai virar bolinha. Pronto. Tudo já virou bolinha aqui. Rapidinho, né, gente? Que coisa boa. Vou colocar aqui tudo na caixa e volto para mostrar para vocês. Pois é, fiz. Acabei fazendo a bolinha daqueles ali também. Porque vou mostrar para vocês como é que está a caixa aqui. E nem sei se com as bolinhas ainda vai caber. Pera aí. E aqui como ficou a caixa. Tá vendo? Coloquei as bolinhas aqui, ó. As bolinhas maiores aqui. Aquelas outras que já estavam já na sacolinha. Aí tem um abanjo até lá embaixo. Então, esses aqui vão ficar aqui bem acomodados. Ali eu deixei os da encomenda, tá? A encomenda que eu estou fazendo agora. Vou botar ele ali, ó. Se vocês querem ver os detalhes desse aqui, eu vou postar num vídeo para vocês, tá? Em outros tamanhos. Ali são os fio 4 e os peludinhos. Que eu vou ter que voltar para o armário. Esses aqui. Porque eles não cabem aqui. Aqui está todo o meu estoque de multicolo. Eu tenho esses aqui. Ali são B&B. Aqueles de cima. Os verdes e o marronzinho. Esse aqui é Eco Brasil. E o restante é barroco. Enfim. É isso daqui que eu tenho de tudo de multicolo. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui o meu estoque. Como ficou aqui a minha arrumação. Aquela caixa eu deixo aqui em cima do móvel aqui do meu filho. E esses barrocos aqui eu deixo aqui dentro do guarda-roupa. Aqui dele também. Que eu já mostrei para vocês um tempo onde é que eu guardo, né? Já estava arrumadinho ali. Eu tirei só para mostrar para vocês. Como eu estou mostrando o estoque, né? Mostrar lá para vocês. Todo o meu estoque. Guardadinho aqui. Só esqueci desse amarelo que eu não mostrei para vocês. Tem bem um pouquinho aqui. Vou deixar aqui dentro também. Obrigada por sua presença aqui. Te espero aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.